Nós vamos agora até a capital, vamos até Campo Grande, porque o Geliel tem mais informações para trazer para a gente aqui no Pulseira de Prata. Aliás, agradecer a toda a equipe aí da CBN lá de Campo Grande, sempre participando, sempre ligados aqui na nossa programação também, parceiros nossos aqui. Bota o Geliel na tela, vamos nessa. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos assistem, olha só. Duas pessoas foram mortas agora pela manhã na Avenida das Bandeiras com a Rua Bom Sucesso, lá no bairro Jardim Anhá, aqui em Campo Grande. As informações iniciais da polícia militar apontam que uma das vítimas era um homem e dono de um lava-jato que foi baleado e a outra estava passando pelo local. Ainda não se sabe a motivação para o crime, mas as imagens da câmera de segurança flagraram um homem levando um tiro e tentando fugir. Depois disso, ele foi perseguido pelo atirador, que dispara mais algumas vezes até a vítima cair no chão. Uma das testemunhas disse à polícia que dois homens chegaram em uma moto e que um deles desceu e atirou. A Avenida das Bandeiras precisou ser interditada, mas já foi liberada. Agora a polícia vai investigar o caso, é mais uma situação aqui em Campo Grande. Graças a Deus isso não é tão recorrente aqui na capital, mas é uma situação que preocupa muito os moradores, principalmente do bairro Jardim Anhá. Eu volto com você no estúdio, Rodrigo. Obrigado. Obrigado.